Então, como eu disse pra você, eu acredito que não tenha acontecido algo muito pior. Tipo assim, ter, como é que fala, sabotado, pra poder o exame dar errado, tudo pode ter acontecido. Então a gente pede que a justiça agora reveja esse caso com muito carinho e dê uma solução mesmo, definitiva. Eu confio muito nesse advogado que está no caso, né, tomou o caso. Eu acredito muito e a gente vai ficar aqui, na luta, tá bom, Brasil? A gente vai ficar lutando mesmo, juntinho, não vamos abandonar esse caso. Ninguém, nem eu, nem as pessoas do grupo da Cidade Alerta, as pessoas que estão torcendo pela Lucilene, pela família da Lucilene e torcendo que ela seja encontrada, viva, porque a gente sabe que a esperança é muito mínima, mas mesmo assim a gente está nessa torcida. Eu peço muito a Deus, carecidamente, que olhe pra essa família, como todas aí de muitos que estão sumidos, perdidos, meninos perdidos, criança que desapareceu, não são encontradas. Eu peço mais uma vez, pai e mamãe, olhe seus filhos com mais cuidado, tá bom? Ao brincar na pracinha, tome muito cuidado com isso, porque às vezes estão com o celular pra poder, pra falar com o papai, né, pro papai achar eles na hora que, ah, vem pra casa. Mas o celular pode ser uma arma também. Uma pessoa ligar, você passar por um pai, por uma mãe, a criança ir lá, até a pessoa achar, ó, vem aqui que eu tô te esperando em tal lugar e a criança ir. Ou se não falar, vem aqui buscar um brinquedo pra você levar pra casa, buscar uma cesta básica pra tua mãe, a criança ir achar que aquilo é realmente, é pra isso, chega lá, pega, mata. Então tem que ter muito cuidado, mamãe e papai. Como já falei, anda mais com seus filhos, não confie, por favor, não confie que tá muito perigoso. Eu falei isso já, e depois de eu ter falado pra ter cuidado, não deixar seus filhos andar sozinhos. Por favor, o anticristo está na terra, eu já falei isso, não tô brincando. E vocês continuaram, o que aconteceu recentemente? Sumiu mais duas crianças e uma adolescente. Então eu tô pedindo mais uma vez, é pra gente tomar conta. Deus diz que ele não fez o mundo pra ser destruído, ele fez o mundo pra gente cuidar dele com carinho, a gente zelar com carinho. Então vamos cuidar, tá bom? Vamos cuidar disso tudo, com muito carinho, zelar pelos nossos filhos, tá bom? Então é, igual eu falo com você, tem vários, tem várias, é, várias pessoas desaparecidas que as famílias tá aí querendo encontrar seus filhos, não encontram, e nem vão encontrar, viu? Infelizmente, pais, não vão encontrar vivo, tá bom? E tem muitos que, alguns pais ainda vão encontrar, seus filhos, mas é muito impossível de encontrar vivo mesmo, tá? Com o caso do menino que me ressentiu muito. Eu sinto muito, mamãe, mas é muito difícil mesmo de dizer assim, ah, ele tá vivo. É muito difícil mesmo, porque o mundo tá muito cruel, tá? O mundo hoje em dia tá muito cruel. A pessoa, às vezes, as pessoas confiam, confiam muito em amigos de internet. Vamos parar com esse negócio de amigos de internet, tá bom? É, amigo, amigo, tem amigo que você já conhece na infância, é diferente. Mas você conhece uma pessoa na internet, você, você adiciona a pessoa e dizia que já é seu amigo? Não, não é. Um colega habitual encara assim, porque não encara como amigo, não, porque é por isso que tá sumindo muita gente. Porque eles tão pegando criança, estupando, tão matando, através disso. Que tá sendo algo, uma arma. A internet hoje em dia tá servindo como uma arma pra muitos. Então é isso, Brasil. A gente tem que ter fé em Deus, tá? Que esse caso da Lucilene agora vai ser resolvido mesmo. Porque agora com essa nova, né, essa nova tomada de delegados aí, né, eles vão levar esse caso adiante. Porque delegado, esses policiais, esses delegados da Polícia Civil, eles vão ver que realmente tem muita mentira por trás disso, entendeu? Porque a única pessoa que teve com ela, que estava o tempo todo com ela, não sabia onde ela tá. Sabia até o número de chinelo que ela calça e não sabia onde ela tá. Sabia que o corpo foi achado no ano dela. Porque só ele tava com ela, né? Então só ele sabia onde ela tá. Só ele sabe onde ela tá. Então, já tá matando. Só aí a gente já sabe que tá esclarecido. Então, eu quero dizer o seguinte, Marcia, a gente não vai deixar vocês em vão. A gente vai ficar com vocês ali. A gente vai sofrer tudo juntinho. Até a gente ter uma solução nesse caso. A gente vai torcer muito que ela esteja viva. Claro que a gente vai torcer. Mas você sabe, né, que não tem. A chance seria muito mínima. Muito mínima mesmo, porque a covardia que fizeram com ela foi muito, foi brutal. Mas a gente tem fé em Deus que esses covardes, eles vão pagar. Porque existe a nossa justiça divina e existe a justiça do homem da terra. Que eu ainda acredito muito que existe muito delegado bom e juízes bons, promotores bons. Tá? Eu acredito muito. Então, olha, fica com Deus. Tenho um forte abraço. Vou voltar a fazer uma live já, tá? Vou sair e volto de novo. Eu quero fazer uma live falando sobre vários assuntos aí que tá sumindo muitos jovens. Então, eu vou falar sobre isso, tá? Sobre esse sumiço de jovens, tá? Até pros pais ficarem alertos aos seus filhos, tá? Porque tem muita mãe que tá atenta. Eu sou uma pessoa que sou atenta. Sou mesmo. Eu sempre pergunto. Filho, tá tudo bem? Como é que você tá? Então, eu vou falar sobre isso, tá bom? Vou sair, vou tomar uma água e volto fazendo uma outra live, tá bom? Então, vocês não saem daí não que eu já volto, tá bom? Mas, olha, eu vou ouvir esse caso até o fim. E, Marcia, pode ter certeza. Não vou deixar esse caso no esquecimento. Tá bom? Porque a sua irmã, pra mim, ela tá viva, ela vive. E a gente vai lutar por ela, sim. Enquanto não vê esse assassino preso, como todos nós vemos esses assassinos presos, nós não vamos sossegar. Pode ter certeza disso. Nós estamos gentil com vocês. Porque, unidos, nós somos mais fortes. É um por todos e todos por um, tá bom? Um forte abraço. Fica com Deus. Eu só sei... A única coisa que eu quero é que as justiças, as autoridades, tomam a providência de mim. Não só desse caso da juíza, mas de outros que estão aí parados. Como o de Lucilene, tá? Foi morta. Torturada. Só Deus sabe. Ainda o cafajeste vem dizer que ela tá. Que ela está por aí. Por aí aonde? Só ele sabe aonde tá. Por que que nada, senhor juiz, faça alguma coisa? Já prendeu o assassino dessa juíza? Parabéns, autoridade. Fizeram certo. Agora, por que não prender o assassino de Lucilene? Por que continua solto? Ah, não tem prova? Mais prova do que já teve? Não tem outro criminoso? Mais prova do que já teve? Eu só quero que justiça seja feita. Que essa família possa descansar. E que Lucilene possa descansar em paz. É só isso. E que essa morte, essa juíza, não é só exemplo, não. Porque pra mim isso não é exemplo. Isso é caso que já vem acontecendo há muito tempo. E que as autoridades já deviam estar tomando providência disso. Que chegou, deixou chegar a esse ponto que chegou. Que ela não era pra ter sido morta. Uma mãe, uma mulher trabalhadora, batalhadeira, uma juíza. Que quiser ela pelos seus filhos. Mãe exemplar. De boa família. Que é isso? Quando é que nós mantemos a justiça que realmente vai se fazer justiça? Pelas pessoas decentes, pelas pessoas que realmente merecem. Nós queremos assassino de Lucilene preso também. Acho que a família merece isso. Senhor juízo, eu peço carecidamente que olhe esse caso com carinho, tá bom? Porque unidos nós somos mais fortes. Tá bom? E é um por todos, todos por um. Um forte abraço e um beijo.